Aqui é DJ Márcio Gleidson, mandando ver! DJ Márcio Gleidson Porque tinha que ir Eu fiquei tão triste Quase que morri Foi difícil, eu confesso Não esqueci Ontem eu ouvi Aquela nossa canção Eu lembrei do dia Que você falou Que eu era seu mundo Tudo pra você Foi tão lindo Eu confesso Não esqueci Ontem eu ouvi Aquela nossa canção Eu lembrei do dia Que você falou Que eu era seu mundo Tudo pra você Foi tão lindo Eu confesso Não esqueci DJ Márcio Gleidson Levando você ao máximo Amor Deixe estar Ainda ganho teu carinho Vou te amar Do jeito que me pede o coração Tá no ar Tá no ar Tá no ar Tá no ar Eu sinto teu perfume Meu caminho Eu olho Eu olho Não pode disfarçar Essa paixão Teu corpo Em minha pele Vai colar Com amor e sem guiar Nossos lençóis Em minha boca Eu guardo Tem suor Molhado num desejo Que há em nós Deixe estar Que tudo tem seu tempo E você vai saber Vai gostar Assim como eu só gosto de você Deixe estar Que tudo tem seu tempo E você vai saber Vai gostar Vai gostar Assim como eu só gosto de você Deixe estar Deixe estar Ainda ganho teu carinho Vou te amar Do jeito que me pede o coração Tá no ar Eu sinto teu perfume Meu caminho Eu olho Não pode disfarçar Essa paixão Teu corpo Em minha pele Vai colar O amor incendiar Nossos lençóis Em minha boca Eu guardo Tem suor Molhado num desejo Que há em nós Deixe estar Que tudo tem seu tempo E você vai saber Vai gostar Assim como eu só gosto de você Deixe estar Que tudo tem seu tempo E você vai saber Deixe estar Vai ficar Vai gostar Assim como eu só gosto de você NIDI e Márcio Glimson É saudade Ainda quando menino Eu tinha um sonho encantado Amar, ter alguém, ser amado, me realizar Na trilha do meu destino No amor fui somente usado O meu coração machucado tem medo de amar Porém a vida me chama Me faz novamente criança E diz que apenas quem ama Um dia seu sonho pode realizar Eu só queria um amor de verdade Sentir o gosto da felicidade Que há tanto tempo eu escuto falar Só falar Quero sentir esse amor de verdade Passar do sonho pra realidade E finalmente me realizar Porém a vida me chama Me faz novamente criança E diz que apenas quem ama Um dia seu sonho Pode realizar Eu só queria um amor de verdade Sentir o gosto da felicidade Sentir o gosto da felicidade Que há tanto tempo eu escuto falar Ficar louco por você Aumentando ainda mais A tentação É que eu já sei Como eu sou Do jeito que eu vou Ficar apaixonado Mergulhar de cabeça Mergulhar de cabeça na emoção Me entregando pra você Arriscando ainda mais O coração Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas do coração Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas do coração Nini J. Márcio Pequendo suas palavras É saudade É que eu já sei Como eu sou Do jeito que eu vou Ficar apaixonado Mergulhar de cabeça na emoção Me entregando pra você Arriscando ainda mais O coração Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas do coração Disseram que tá gostoso demais Vem me ensinar Como se ama Eu tenho saudade Vem me faz feliz Em minha cama Diz pra mim que eu Te deixo louca Te desejo Meu amor Quero você Num longo beijo Amor e loucura 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 E aí DJ Márcio Eu sinto-me presente Em sua mente Sombra que se faz Além do dia Pois me queima ardentemente Um sentimento aceso Meu amor Quero você Num longo beijo Pois me queima ardentemente Um sentimento aceso Meu amor Quero você Num longo beijo Amor e loucura 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 DJ Márcio Bintour Levando você ao máximo Essa é a história De um novo herói Pelos cumpridos A bola no vento Pela estrada No seu caminhão Travado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Para namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Ed de Márcio Bintour Essa é a história De um novo herói Abelos cumpridos Abelos cumpridos A bola no vento Pela estrada Pela estrada Pela estrada No seu caminhão Travado no peito A sombra De um dragão Tinha um novo herói Pra Nova York Pra Nova York De um novo herói De um novo herói Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar DJ Márcio Gleideson Tocando e detonando São as melhores pra você Da primeira vez em que meus olhos Me trouxeram teu encanto Eu pude ter Uma visão de louco Bem sedento de paixão Quem sabe o coração me diz Que você chegou E agora quer me pertencer Quer me envolver De uma maneira forte Quer prender meu coração Dizendo que me ama sim Mas tudo que você fala Eu não consigo entender Às vezes chama meu nome Mas não quer nem me ver Isto é loucura demais Verdade do nosso amor sem fim Eu quero que eu mereço ter Se isso for capaz Da primeira vez em que meus olhos Me trouxeram teu encanto Eu pude ter Uma visão de louco Bem sedento de paixão Quem sabe o coração me diz Quem sabe o coração me diz Que você chegou Isto é loucura demais Dizendo que o coração me diz Dizendo que o coração me diz Dizendo que o coração me diz Mais outra noite tão só Sem você ficou na pior Quanta saudade Mais outra noite tão só Pra que sair por aí Já nem sei me divertir Quanta saudade Mais outra noite tão só Lembre-se Lembre-se de você Lembre-se de você Me pôr pra cima A falta que me faz Desilou o amor E nada mais me anima Paixão ainda te quero Ainda te espero Pra que sair por aí Já nem sei me divertir Quanta saudade Mais outra noite tão só Mais outra noite tão só Sem você Sem você Ficou na pior Sem você Quanta saudade Mais outra noite tão só Pra que sair por aí Já nem sei me divertir Quanta saudade Mais outra noite tão só Lembre-se de você Lembre-se de você Me pôr pra cima A falta que me faz Desilou o amor E nada mais me anima Paixão ainda te quero Ainda te espero Pra que sair por aí Meu bem já nem sei me divertir DJ Márcio Gleitson Levando você ao máximo DJ Márcio O DJ que a galera tá na hora Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito procurando eu vou Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito procurando eu vou Tantos caminhos já andei E a esperança do meu lado De outras pessoas já gostei Eu sou um eterno apaixonado Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar Tantos caminhos já andei E a esperança do meu lado De outras pessoas já gostei De outras pessoas já gostei Eu sou um eterno apaixonado Eu sou um eterno apaixonado Eu não quero lembrar Eu não quero lembrar Dos momentos tão tristes Sem sol Sem ninguém Para mais Meu grande amor pra você Sempre foi pouco demais Você tentou se encontrar Mas por fim compreendeu Todos querem você Todos querem você Mas amor de verdade Só o meu Todos querem você Mas amor de verdade Só o meu A vida tem coisas estranhas Que a gente não sabe explicar Só depois de viver que se aprende Pouco vale alguém ensinar Meu amor Vem Eu quero você O mundo é nosso Vamos viver O mundo é nosso Vamos viver DJ Márcio O DJ de a galera da Valor A vida tem coisas estranhas Que a gente não sabe explicar Só depois de viver que se aprende Pouco vale alguém ensinar Meu amor Vem Eu quero você O mundo é nosso Vamos viver Meu grande amor pra você Sempre foi pouco demais Você tem Vem DJ Márcio?? Levantando você a um máximo Eu fiz um mundo melhor Fiz pra você e pra mim E sem asfalto, sem ambições Lá não tem guerras Tem só crianças brincando e chamando por nós Vem ver comigo o amor Vem ver o céu, vem ver a flor Vem conhecer a nova cor Da vida Vem ver o sol, se for Vem ver comigo o amor Vem ver o sol, jamais se for Esqueça o mundo, esqueça a dor Vem se entregar ao sol que vai se for DJ Márcio Eu fiz o mundo melhor Fiz pra você e pra mim Vi sem asfalto, sem ambições Lá não tem guerras Tem só crianças brincando e chamando por nós Vem ver comigo o amor Vem ver o céu, vem ver a flor Vem conhecer a nova cor da vida Vem ver o céu, vem ver o céu, vem ver o céu Nenê J. Márcio Tocando sós Esse amor Que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção DJ Márcio Glenderson DJ Márcio Glenderson Tocando e detonando São as melhores São as melhores pra você Não posso mais Não posso mais ficar E até deixar E até deixar de me amar Vou procurar Um outro alguém Que queira sempre Me amar Não posso mais ficar A esperar A esperar Você chegar Meu bem Agora sei Que não vou mais Ficar sofrendo Ficar sofrendo Ficar sofrendo Que queira sempre Me amar Que queira sempre Me amar Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava a jovem guarda E dançava E dançava A saia cada vez mais Minha Subia a minha tensão E numa festa de agonda Eu te dei meu coração Ciúmes de você ainda tenho Se é o que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúmes de você ainda tem O céu que eu prometi O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar É saudade É saudade Olhava Olhava para o céu azul O céu que eu prometi O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que eu prometi Foi o que me fez te amar Eu falei Eu falei coração Pra você não se apaixonar Agora tá meu jeito Não reclama Me diz que eu me fez te amar Me diz que a ilusão Que essa solidão vai passar Caso isso não aconteça E ela não me procura Eu juro que vou sair dessa E você vai ter que aceitar Para com essa mania De me fazer sofrer Acredita mais em meu coração E me deixa escolher Para com essa mania De me fazer sofrer Acredita mais em meu coração E me deixa escolher Para com essa mania De me fazer sofrer Acredita mais em meu coração E me deixa escolher Para com essa mania De me fazer sofrer Acredita mais em meu coração E me deixa escolher Para com essa mania De me fazer sofrer Levando você ao máximo Se você pensa que eu sou seu Está enganada Pode crer Tirei você do meu caminho Já consegui lhe esquecer Vou pedir mais uma vez Me deixe livre Por favor Já cansei de ser escravo Escravo desse seu amor Não adianta insistir Pra ficar Que não dá Porque já tenho Outra em seu lugar Não adianta insistir Pra ficar Que não dá Porque já tenho Outra em seu lugar Só resta agora Recordações Daquele nosso antigo amor Que por incrível Que pareça Tão de repente Tão de repente Acabou Vou pedir mais uma vez Me deixe livre Por favor Já cansei Já cansei De ser escravo Escravo Desse seu amor Não adianta insistir Pra ficar Que não dá Porque já tenho Outra em seu lugar Não adianta insistir Pra ficar Que não dá DJ Márcio Onde tem que a galera Dá valor Vemzinho Cadê você Já tem mais de uma semana Que eu não vejo você Quando o telefone toca Vou correndo aprender Não escuto a sua voz Meu coração Quer se perder De amor por você Vemzinho Escreva uma cartinha Por favor Ou ao menos telefona Dizendo que está sozinha Sozinho eu estou Esperando por você Trancado num apartamento Só pensando em você Sonhando, beijando teu gosto Abraçar dos corpos luz Sem censura e sem ninguém Te amo e te chamo Meu bem Sonhando, beijando teu gosto Abraçar dos corpos luz Sem censura e sem ninguém Te amo e te chamo Meu bem Beijando teu gosto Beijando teu gosto Cadê você? Já tem mais de uma semana que eu não vejo você Quando o telefone toca Vou correndo atender Não escuto a sua voz Meu coração quer se perder de amor por você Benzinho, escreva uma cartinha por favor Ou ao menos telefona Dizendo que está sozinha Sozinha eu estou Esperando por você Trancado no apartamento Só pensando em você Sonhando, beijando teu gosto Abraçar dos corpos luz Sem censura e sem ninguém Te amo e te chamo Deixando a saudade E o clima que ficou Levando a verdade Do nosso amor Eu sei que estou agora nesta solidão Foi eu que te amei Coitado do meu coração Por isso não irei culpar você Nesta vida acontece De algo se perder Por isso não irei culpar você Foi Deus que quis assim Todo começo tem fim Vou falar do passado Que me acontecer Que me acontecer Que tanto eu amei Desaparecer Deixando a saudade E o clima que ficou Levando a verdade Do nosso amor Do nosso amor Eu sei que eu Estou agora nesta solidão Foi eu que te amei Coitado do meu coração Por isso não irei culpar você Nesta vida acontece Um dia algo se perdeu Por isso não irei culpar você Foi Deus que quis assim Todo começo tem fim DJ Márcio O DJ que a galera dá valor DJ Márcio Gleason Ontem éramos três Eu e você e a felicidade Agora somos dois Eu e a saudade Nosso lar era de paz e harmonia Vivíamos na felicidade Um dia apareceu alguém Acabando a nossa amizade A culpa é toda sua De entregar-se com todo ardor Para um alguém na rua Destruindo o nosso amor Eu hoje vivo bebendo Recordando tudo o que fiz Na vida vou esquecendo O meu passado feliz E o meu passado E o meu passado E o meu passado E o meu passado E a felicidade E a felicidade Agora somos dois Agora somos dois Eu e a saudade Nosso lar era de paz e harmonia Vivíamos na felicidade Um dia apareceu Um dia apareceu alguém Acabando a nossa amizade E o meu passado A culpa é toda sua A culpa é toda sua De entregar-se com todo ardor Para um alguém na rua Destruindo o nosso amor Destruindo o nosso amor Eu hoje vivo bebendo Recordando tudo o que fiz Na vida vou esquecendo O meu passado feliz Ontem éramos três Ontem éramos três Eu e você E a felicidade Agora somos dois T.J. Márcio Gladysson Correndo e detonando Só as melhores Pra você Amor que vai É a saudade que vem Quando conheci você Logo me apaixonei Foi só um beijo Pra gente se amar Não demore tanto Sempre sozinho Vou chorar E tudo enfim Foi felicidade O tempo foi passando E a gente Cada vez mais Se amando Oh Eu aprendi Ser só de você Não demore tanto Sempre sozinho Vou sofrer Oh Vai, volte Logo E não Esqueça de mim O amor É lindo Eu sei A distância É ruim Eu vou chorar Até você voltar Não vou esperar Não importa o tempo Que passar E tudo enfim Foi felicidade O tempo foi passando E a gente E a gente É muito 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 Pra gente se amar Não demore tanto Vem sozinho Vou chorar Um beijo E não demore tanto Vem sozinho Vou chorar Oh, baby, não demore Tanto DJ Márcio Gleidson Levando você ao máximo